Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, a nossa série O Domador de Cavalos. Eu estou aqui com o Tempestade, o Tempestade está de volta, reencontramos o nosso cavalo, ele havia sumido. Quem acompanha a série desde o início lembra aí do Tempestade, um cavalo que eu domei em meio a uma grande tempestade com raios e tudo mais, foi uma doma linda. E aí ele ficou com a gente por alguns episódios, eu acabei colocando ele para cavalo secundário e um belo dia eu loguei no jogo e ele já não estava mais, ele tinha sumido. Então encontramos esse aqui que é igualzinho, é o Tempestade, encontramos o Tempestade de novo. E é óbvio que eu vou ficar com ele. Então eu estou aqui já em Valentine, nesse estábulo aqui, já que é uma cidade que eu não sou procurado, eu posso frequentar o estábulo. Vamos guardar aqui então o Tempestade, vamos dar o nome para ele. Ele está de volta a série, Tempestade, Tempestade, vamos lá hein. Vamos guardar aqui o Tempestade, Artemis está me seguindo. E está aqui o lindão Tempestade, vamos deixar no estábulo. É, está aqui, Nocot, agora vamos dar o nome hein. É, serviços, serviços, renomear. Vamos botar aqui o Tempestade, Tempestade está de volta, Tempestade. Seja bem-vindo, está aqui. Então temos aqui Artemis, Sombra, Nevasca, Tempestade. E hoje eu vou pegar a Nevasca. Vamos botar a cela nela. E eu vou dizer por que que eu quero ir num puro sangue árabe. Vamos lá. Está aqui. Estamos aqui com um puro sangue árabe branco, a Nevasca. Porque no vídeo de hoje a gente vai atrás do puro sangue árabe vermelho. Que é um puro sangue árabe selvagem que dá para domar aqui. Se eu não me engano é exclusivo do PC isso. Os consoles não tem esse animal em estado selvagem. Então vamos atrás dele, vamos mostrar ainda qual é a localização dele. Não é garantido de encontrar, tá? Fica aqui nesse lago, pertíssimo de Strawberry. É o lago Ouangila. A gente atravessa aqui esse riozinho aqui, no final do lago. Passa por Strawberry e vai seguindo a estrada. Quando chega aqui no final do lagão, corta o riozinho. E aqui é uma região montanhosa. É aqui nessas montanhas aqui que vive o puro sangue árabe vermelho. Vamos ver se eu dou a sorte? Vamos lá se eu... Vamos ver se eu acho ele. Vamos marcar? Acabei esquecendo de marcar aqui. Vou marcar bem aqui, hein? Vamos lá, hein, galera? Hoje vamos ver se eu dou a sorte de encontrar aí um puro sangue árabe vermelho para a gente domar. Vamos lá com a nevasca que a gente vai ver dois puro sangue árabe lado a lado. Uma situação bem rara de acontecer. Vamos lá. O domador de cavalos começa agora. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E é bem aqui. Vamos procurar um ponto legal de travessia. Aqui já é legal. Olha aí, é uma carroça. Esse aqui é o melhor ponto de travessia. Grava aí essa carroça. E é aqui ó, em meio a essas árvores que costuma viver aí o puro sangue árabe vermelho. Não é garantido de achar. Não é tão fácil. É mais difícil ainda que o puro sangue árabe branco. Opa, galera, eu acho que já é, hein? Olha ali. Olha ali, vai analisar, hein? Tá ali. Puro sangue árabe vermelho, galera. Vamos aqui pegar o nosso laço. E vamos domar essa linda criatura. Mais um puro sangue árabe aqui pra coleção. Eu já vi vídeos que as pessoas tiveram que dormir e voltar de novo. Olha aí. Vamos lá. Partindo pra cima dele. Olha aí que lindeza. Que lindeza. Olha aí que bonito, cara. Vamos lá. Você vai ser meu. Olha aí a cor dele. É uma coisa muito viva. No modo online, galera, esse cavalo é vendido nos estábulos. E na minha série do modo online, que eu faço no canal do Conde Brian. Eu tenho ele comprado e o nome dele é Rubro. E eu acho que eu vou chamar ele aqui de Rubro também, hein? Vamos ver se ele é macho ou fêmea primeiro. É boy. Então vai ser o Rubro. Tá aí. Conforme prometido aqui, olha. Domamos o puro sangue árabe vermelho. Um cavalo simplesmente lindo. Que beleza, hein? E nem deu muito trabalho. Não foi nada difícil. Foi fácil. Vamos parar ele ali do lado da nevasca. Vamos botar lado a lado, mas num lugar plano aqui, ó. Aqui tá mais plano. Lugar plano aqui não existe, mas... Eu acho que aqui... Vamos fazer um carinho... Vamos alimentar. Aquele ritual de sempre, né? Tem que gerar o vínculo. A gente ainda não tem vínculo nenhum. Vamos escovar pra essa pelagem aí ficar mais... Vibrante ainda. Pronto. Agora chegou o vínculo 1, hein? Olha a cor aí, hein? Isso aí não é só um marrom. Isso aí realmente é um marrom avermelhado. Um marrom muito forte. Eu tô pensando em botar sela no rubro. Pegar artemis e botar artemis aí pra cavalo secundário. Vamos aí comparar lado a lado aí, hein? Puro sangue árabe branco. Opa! Se afastou um pouquinho. Ele é bonito, hein? Que cavalo bonito. Uma coloração ali incrível. Calma, calma, nevasca. Tá girando muito. Vamos pra cá, pra cá. Vamos ver. Acho que agora deu, hein? Vamos olhar aí lado a lado. Dois puros sangues árabes, olha aí. Tamanho, tamanho igual. Dois cavalos de pequeno porte, né? Isso são cavalos pequenos. São dos menores cavalos que tem aqui no jogo. Se não for o menor. Eu não sei se ele chega a ser o menor de todos. Mas, tem tudo pra ser... Tem tudo pra ser... Tem tudo pra ser... Aqui, ó. Agora acho que a posição ficou certinha. E tá aí, conseguimos domar aí o puro sangue árabe vermelho. Vamos tirar aqui uma... Uma printzinha. Olha aí que lindo. Nossa. Ele é bonito mesmo, hein? Bonitão. Olha aí. Tirar mais uma aqui. E aqui, missão foi cumprida, hein? No próximo episódio, a gente vai atrás de um outro cavalo especial aí que tem também pra se domar. Vamos chamar aqui a nevasca. Esse lugar aqui é especial. É uma vida selvagem incrível. Então, conforme eu mostrei aí, vou mostrar de novo a localização, hein? Pertinho de Strawberry, praticamente do lado da cidade de Strawberry, tem o lago Ouangila. Atravessa o lago nesse ponto aqui. E seja feliz, hein? Vambora. Tá domado. Vamos dar um banho. Eu não sei o que aconteceu com o meu Red Dead. O Windows fez uma atualização e desde que atualizou, o áudio tá dando uns estalidos. O jogo tá dando umas travadinhas, coisa que nunca fez. Agora, complicou minha vida, né? Olha aí, deu uma travadinha agora mesmo. Principalmente quando rola tiroteio. Aí começa a travar muito. Depois de uma atualizaçãozinha do Windows. Vamos em frente. E aqui estamos chegando em Valentine. Com o nosso puro sangue árabe vermelho. Missão cumprida aqui. Foi muito fácil. Foi tranquilo. Eu não esperava. Eu esperava encontrar mais dificuldade. Mas foi de primeira. A gente deu sorte. E tá aqui o puro sangue árabe vermelho. Vamos conduzir ele. Olha aí, que barato. Vamos limpar ele que a viagem sujou. Tá aí. Beleza pura, hein? Limpinho. Muito lindo, hein? Gostei dele. Gostei muito mesmo. Vai se chamar Rubro. Agora eu tô numa dúvida danada aqui. Será que eu coloco o Sela no Rubro e ele vira um cavalo meu? Ou será que eu deixo ele como meu cavalo secundário? Ele vai estar sempre acompanhando a gente aí nessas missões. Mas aí também eu não vou mais poder domar ninguém. Esse que é o problema. Mais um probleminha acontecendo aqui, né? Mas já estamos aqui com o nosso puro sangue árabe vermelho. E agora nós temos três puro sangues árabes. Nós temos o puro sangue árabe negro, nós temos o branco, temos o vermelho. E ainda existem dois puro sangues árabe que dá pra se ter nesse jogo. O cinza e um tigrado. Sim, tem o tigrado. E é atrás dele que nós vamos no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativem o sininho. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu.